Direto da garagem Pra quem já é um rockstar Aqui tem lugar pra todos É só querer se misturar Não há limitação Tudo é bem-vindo, é só chegar Essa praia doce veio Agora o show vai começar No segundo voador Direto da Lapa Seja bem-vindo ao Web Festival Não há limite nem vazio Pra quem põe o pé na estrada A hora é agora Vem curtir Que aqui só tem quem é top na parada É o Web Festival da Web Festival da Web Festival da Web Festival da Diretamente do Rio de Janeiro Lorena Lessa cantando a beça Besouro Zendes, Maria Alzeiro e Nietzsche Pietá do Paraná Fran, Rosas e Chapeleiros Que estavam lá no curso do palco E o elemento principal E do Distrito Federal Maçai E ainda tem mais Minas Gerais A voz em rosa Forrega e só parente Que acompanharam os malenenses E os bem-domos Aldaz, jato em cara De Santa Catarina, cara Aldaz, de cara black Representando os gaúchos Com quintal de sinhá Da Paraíba e da Bahia Seu perene coletivo Quatrocentos e um E a célula Gente de São Paulo Jeta a Praia Seu nível 5 Zimbrense E o projeto Desde antes de ontem E já bola Daliada E agora pra finalizar O Web Field vem falar Tem veterano Tem gente nova A regra é música boa Não importa O seu Web Festival da Não há limite Nem vazio Pra quem põe o pé na escada A hora e agora vem Curtir que aqui Só tem quem É top na parada É o Web Festival da 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 Não há limite Nem vazio Pra quem põe o pé na escada A hora e agora vem Curtir que aqui Só tem quem É top na parada É o Web Festival da É o Web Festival da 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 Obrigado.